Preencher todos os atributos de vários documentos é uma tarefa bem comum na vida de um profissional que utiliza soluções da SoftExpert, não é mesmo? No meio do caminho, pode surgir a necessidade de cancelar alguns documentos e, em outros momentos, você precisa criar novos arquivos, com mais dados ou até mesmo atualizar os antigos. Pois, afinal, as regras mudam e nós sempre precisamos estar atentos a essas atualizações. Agora, você deve estar pensando, sim, realmente, eu preciso fazer tudo isso. E, muitas vezes, com uma certa frequência. Provavelmente, outro pensamento pode surgir. Mas, eu terei que subir todos esses dados manualmente, um a um? Vou demorar muito tempo. Foi pensando em entregar maior agilidade e praticidade no dia a dia que nós do Education Center criamos o curso SoftExpert Documento Importação via Tabela A de Interface. A Tabela A de Interface é a interface onde os registros de todas as importações são gravados, para mais tarde ser realizada a importação. E tudo pode ser feito diretamente por você, o usuário, via planilha de Excel. Me chamo Lenara Cel e sou designer instrucional da SoftExpert. E, nesse curso, vou lhe ensinar a baixar, preencher e importar a tabela de interface. Vamos começar? E, nesse curso, vou lhe ensinar a baixar, preencher e importar a tabela 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 a tabela